Se eu errei, aqui estou Perdido o mal em mim, meu pai xangô Mandai a paísca de um raio pra me iluminar Segura pedra na pedreira, não deixa rolar Xangô, caô meu pai Os seus filhos bambeiam, mas não caem Xangô, caô meu pai Os seus filhos bambeiam, mas não caem Se eu errei, aqui estou Perdido o mal em mim, meu pai xangô Se eu errei, aqui estou Perdido o mal em mim, meu pai xangô Mandai a paísca de um raio pra me iluminar Segura pedra na pedreira, não deixa rolar Xangô, caô meu pai Os seus filhos bambeiam, mas não caem Xangô, caô meu pai Os seus filhos bambeiam, mas não caem Caô cabecina, xangô Caô cabecina, ei E aí E aí Obrigado.